Eu tô aqui, cheguei. Não deu pra sair mais cedo do ensaio do órgão, meu pai pegou no meu pé. Tá legal, vamos precisar de microfones separados. Vamos começar daqui, pessoal. Comecem daqui. E, meninas, aqui... É só me seguirem. Beli, o que é isso? Você me paga quando virar sucesso. Pode começar. Tempo. Só um pouquinho. O ritmo. As cordas de sopro. Toro, vamos lá. O que eles fazem? Yeah! Smile in your face All the time they wanna take your face The backstabbers Backstabbers Smile in your face All the time they wanna take your face The backstabbers Backstabbers All you fellas Who has someone And you really care Yeah Then it's all Of you fellas You better beware Yeah, yeah Yeah, yeah Somebody's out To get your lady A few of your buddies They sure look shady Blades alone Let's tighten their fist Aiming straight at your back And I don't think they'll miss What they do 辛苦 hat Me A few of your friends I mean, you didn't see that